o jogo tá sem som o jogo tá sem som agora o jogo tá com o som certo vamos lá o melhor mulligan infestação essa é nice manter essa porra toda de mão velho parece uma boa mão eu tenho um turno 1 tenho turno 2 não tenho turno 2 na verdade eu tiro leitor e já fez claramente um dia depois ficou famoso então quase lá mostra escritório novo galera ta uma zona essa porra ta uma zona uau tipo uso isso na real bora let's go tem uma porrada de caixa do meu lado não tem nada a ser mostrado tem nada eu não tenho nem consegui um espaço colocar o chroma key aqui que teoricamente eu vou colocar um caos é mega cansativo olha ele rampou no primeiro turno isso é meio bosta hein isso é meio triste hein mas beleza bora ver o que ele faz com isso mostre-nos não se contente orra eu vou perder o primeiro jogo sério não não é possível animais guardiões ainda não tem né então eu não sei se quero usar poder heróico o que que eu tenho de segredo nesse deck placa de pressão eu quero se usar o poder heróico não é esse poder heróico aí do céu aqui é placa de pressão ainda é bom é bom beleza você acha que é a melhor forma de manter a pressão vou ter errado não creio sorte sua só com a gente tacar sorte você vai ganhar muito sorte né tá ganho mano eu tenho que manter a mesa melhor que eu posso ele ainda pode animais guardiões e foder minha bunda eu tenho que manter a mesa melhor que eu posso ele ainda pode animais guardiões e foder minha bunda que desastre isso velho caramba vou perder o primeiro jogo você tá de sacanagem comigo velho easy nem suei sofra hahaha patético vou te falar que poder heróico agora tá bem fraco você tá puxando uma armadilha explosiva valeu bom tem bastante dano com isso vai acontecer pensando se eu dou um double disso aqui poder heróico tá puxando uma armadilha explosiva que é mais dois de dano teoricamente não é bom de poder heróico bora pressionar tudo bora botar a pressão na mesa e aí e aí e até é bom intercalar isso para o comando matar ficar mais flexível talvez e aí e aí e aí e aí eu preciso contar né velho eu vou botar isso aí velho ad eu não tô usando mais holoforte atrás de mim velho eu tô usando uma lâmpada que o vitor comprou pra mim um presente casamento uma lampadinha de 20 pontos bem da hora velho bem melhor velho mais barato mais econômico menor melhor maravilhoso da hora rato do museu que bom que você curtiu mano muito legal muito legal você casou com ele? sim 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 tronk agro ou highlander? highlander agro nem sei o que eu tô enfrentando aqui é essa vó 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 Não vou deixar ele fazer nada na mesa, não. Claro que eu queria, mas beleza. Beleza. Quero meter dano na cara dele. Bom, por enquanto isso pode ser puro, certo? O que acontece se eu resgatar do BGTV é só pedir pro Wisp? Esse senhor, deixa eu só mandar o Wisp. Quero uma imagem de chroma. Victor, é só mandar a imagem. Só manda um link pra mim que eu coloco aqui atrás de mim. Ah, eu não tenho chroma. Problemático. Isso também é problemático. Ok, vamos fortalecer a mesa e é isso, velho. Quero ir à real e do banheiro novo. Vou diga a mulher. Valeu pelo Sam McPainton. Ah, o Victor. Quiser me passar sua imagem de chroma key, eu coloco. Talvez amanhã eu coloque o chroma key, velho. Talvez... Pera aqui, mano. Deixa eu... Ó, vamos dar um... Vou dar um bokezinho pra vocês, né? O escritóriozinho. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Boa. É meio caótico. Que caótico. Não tem nada. RIP! Isso, mano, é só uma parte das caixas, velho. Só uma partezinha. Tem muito mais, velho. Tem muito mais de onde ver isso. Eu não tenho mais segredo nenhum, né? Eu sou um homem sem segredos. Então partiu porradão mesmo, né, velho? De pressionar dano. Hum, talvez devia ter de comando pra matar, porque não tem mais sfera. Eu caço sozinho. Ah, tá bom, sim. Eu podia ter usado isso, né? Sou bem burro. Isso não era letal, não? Não. Não? Pretty letal aqui, galera? Talvez, hein, mano. Eu perdi letal aqui. Não. Tô louco. Na minha cabeça eu falei, não dá pra usar isso tudo, mas... Não, dava? Não, não dava. Não dava. Tô bom. Bom. Deve ser letal. Ah, plá, 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 plá. Não tô vendo. Bom, se isso dá. Se é o 2-1, eu faço trocas. E é letal. Se é o mais um de ataque, não resolve. Nossa, faz tempo que não joga Lorde Stone, hein? Se eu faço as trocas aqui, simplesmente, isso aqui é sete dano. Bom, posso tentar letal com isso, né? É isso. Veio. Com isso que é forma. Valeu, Thiago. Bem jogado? Bem jogado? Easy. Bem jogado. Dois, hein, galera? Dois, hein? Dois, hein? Sim, eu acho. Oliver, valeu pelo chip. Uh, eu não tenho moeda. Tudo bem, o mole era isso mesmo. Echo. Para acerramento. Uh, nice. Top deck. Coi, coi. Novo Huffer, galera. Jamais será esquecido. Certo, deixa eu colocar a imagem para uma química que o rapaz pediu aqui. Estranho, o Tese agora tá de lado para a câmera. E aí, mano? Será que eu acertei isso, velho? Não, né, mano? Isso aqui é tão poderoso. Good, próximo turn. Ok, isso aqui com certeza que vai ser trocado. Será que eu tô trocando a imagem de chroma key aqui? Uia! Só vou, né? Mournasso. Peraí, galera, que eu tô trocando a imagem de chroma key aqui. Incrível. Incrível mesmo. Belíssimo turno. Olhinho! Imagem de chroma key ainda tá aqui. Certo, beleza. De boa. Péssimo top deck. Let's go! Não era o segredo que eu queria. Tá, beleza. Troca o Mild. Trantez meio de lado. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, a câmera. Mas esse não vai ser. Eu ainda não tô usando a mesa que eu vou comprar. Eu acho. Falca essa mesa, tá sendo bem razoável. Eu comprei uma mesa gamer. Estilo Casas Bahia, que é aquela coisa, sabe? Ainda vou montar ela. Por enquanto, só tô usando uma mesa reta. Uma mesa reta. Nossa senhora, perdi, velho. Sério? Serião, velho? Ah, não, velho. Jesus do céu. Belo turno 4, hein, galera? Belo turno 4, hein, mano? Puta, que turno 4 legal, hein, mano? Tchau, rolo compressor, velho. Uau, ele ainda... É um cara de frieza e calculadora, né, Rosângela? O que dizer? O que dizer, tá ligado? Perdemos. Não tem mais como ganhar isso aqui, não. Que boa foi essa, velho? Então, turno 4, velho. Ele abaixou tudo isso. Eu acho que eu só ganho do face, mas, tipo, com essa mesa eu acho que não tem como ganhar também, né, velho? Tô 5 de dano na cara dele nesse turno. Mas como é que eu fico depois? O tempo passa depressa. Eu acho que é só um milagre que eu tô ganhando. O que que fez? Só um milagre, Rosângela. Mas deixa eu postar no milagre, né? Eu não acho que fazendo trocas aqui eu ganho. Porque eu não tenho como matar esses dois. É, eu tenho que escolher meu veneno aqui. Qualquer um que sobrar eu tô fudido. É isso. Nossa, ele tá atacando primeiro. Isso é ótimo pra mim. Ou as magias dele são bem ruins, não sei. E daí ele tá perdendo todo o desconto. Exato, esse garotão em face, galera. Aí é letal na próxima já. Só vamos. Easy clap. Ush! Nem isso, hein? First try, hein? Uuuuuh! God demais! WTF, velho? Justo! Justo, velho! Jogo justo! Justiça foi feita, Rosângela. De nada! Ah! Olha, é tudo dourado. Hã! Qual era as chances, velho? Qual era as chances de vir tudo dourado, mano? WTF? Ele dá! Doutora! Nível. Isto acaba agora! Que a caçada comece! Que a caçada comece! Uuuh! Beleza, Oliver Fox! Valeu aí pelo sonho, pela fraseamento e pela mensagem carinhosa, velho. Sua frase de encerramento está anotada. Muito obrigado, ó! Valeu! Morremos! Perdi! Nossa senhora! Terrível! Calma! Não, acho que eu já... Já vou, né? Isso aqui é uma boa troca. Força alguma remoção dele pra fazer isso aqui. É agora, hein, galera. The last boss. Last fucking boss. Que isso do aí, vale bruxo! É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Mas eu ganhei a mesa agora, né? E a ligação do estalhar, então a lidar com isso pode ser um pouco difícil. Que é todas as Rosângelas deste mundão. O quê? Tantas alegrias. Game's Play, valeu. Quis doer. Valeu pelos três mesas. Valeu pelo três! Ganhei mesa, galera. Ganhei mesa. Ele... Partida agressiva, quem começa atacando... Ou quem começa o jogo tem grande vantagem. Uh! Duno medíocre! Dora! Let's go! Só vou! Uh! Viu o God, mano? Vamos com isso aqui? Acho que vou com isso, na verdade. Eu não tenho ativador pra isso, por enquanto. Posso ser punido pelo meu top deck, mas... Eu acho que eu prezo a melhor forma de mesa consistente. Placa de pressão. Faço troca, então. Ah, dizada! Very nice! Vitor Mourinho, valeu pelo churro! Beleza, Luiz. Já rola o selenário banho. Ok. É isso, né? Justo. Já vou, né? Bora! Ele voltou mais poderoso ainda. Tamo com a mesa. Tamo com a mesa. Eu nem sei o que eu tô enfrentando. Deixa eu ver. Agro Demon Hunter. O que que temos aqui? Mas o que que eu devo me preocupar aqui? De Burst? Ele não tem muito Burst. Tem? Além, ele tem um talhar. Exauri Irmana. Talho. Quer dizer, talho duplo, né? Certo. Beleza. Uau, ok. Beleza. Uh, reforço tóxico. Bora. Uh. Ficou com esses três, então? Bom, né? Mágico. Tirei com isso, mas tudo bem. Hum. Me ajuda muito. Uau, fez. Bom, ele tem forma de limpar a mesa. Ele tá usando o Mordido do Senhor do Medo. Mordido do Senhor do Medo é um grave problema. Então, acho que eu não baixo essa criatura 1. Deixa ele como ativador pra meu comando matar. A partir de quantos pontos é ser bom no BG? Depende do seu conceito de bom, né, velho? Se você quer ser um dos melhores do mundo, é acima de 12, 13 mil. Se você quer ser o melhor do servidor que inclua, tipo, América, melhores, 12 mil. Quando você fala de ser o melhor do Brasil, os melhores do Brasil, 10 mil. Fala o melhor do seu bairro, 5 mil. Ahn... Letal? Talga abertos em Shambles, velho. Talga abertos! Tristecem nesse momento, velho. Valeu pelo Zambi, Thiago. Eita, porra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri